Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Como está o seu dia hoje? Vamos fazer mais uma atividade? Hoje nós vamos fazer o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pegar canetinha ou lápis de cor para a gente contar 7? Eu pego o meu, você pega o seu, combinado? Então vamos lá, estou esperando. Conseguiram? Eu peguei os meus, vocês conseguiram pegar 7? Vamos contar para ver se a gente pegou 7 certinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parabéns! E as cores? Vocês me ajudam a ver quais cores de canetinha eu peguei? Verde, marrom, cinza, laranja, vermelho, amarelo e rosa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete canetinhas. Vamos guardar bem bonitinho no espojo para podermos continuar sendo bem organizados e não perder nenhum material para a gente ter sempre como fazer atividade, não é verdade? Então vamos começar? Primeiro você faz o seu nome e eu faço o meu, combinado? Então pode fazer. Prontinho, eu já escrevi o meu nome e você escreveu o seu? Então já pede o adulto para colocar a data para você. Dois dias no dia, dois números no mês, quatro números no ano. Dois números no dia, dois números no mês, quatro números no ano. Lembrando que essa atividade, cada uma criança faz num dia diferente. Então eu não vou colocar aqui. Você pede ajudar o adulto para colocar aí, combinado? Vamos fazer o número sete. O número sete é um número bem focinho de se fazer. Ele parece bastante com o número um. A diferença é que ele tem um tracinho no meio. Aqui tem o número sete um pouquinho mais desenhado. Vocês vão encontrar vários tipos de letras que às vezes desenham um pouco os números. Mas eu vou ensinar vocês e a gente vai praticar o número que a gente sempre faz, na maioria das vezes, na escola e em todas as atividades, tá bom? Aqui em cima, um tracinho para trás e um tracinho para baixo. Tá vendo? Parece bastante com o número um, só que o número um tem um tracinho reto. E o número sete tem um tracinho um pouco tortinho. Eu vou montar aqui, ó, com a canetinha para vocês verem. Ó, assim e assim. Assim, ó, é o número um. O número sete é assim, meio tortinho. Entenderam? A gente vai fazer para vocês entenderem melhor. Aqui tem o nome do número sete. S-E-T-E S-E-T-E E aqui o sete. Vamos fazer o sete, ó. Um tracinho para trás e um tracinho para baixo aqui, tá vendo? Só que a gente vai fazer ele assim, ó. Para trás, para baixo e corta. Viram? É só passar em cima dos pontinhos. Para trás, para baixo e corta. Para trás, para baixo e corta. Para trás, para baixo e corta. Muito fácil, não é? Eu sabia que vocês também iam achar bem facinho esse número. Vamos continuar? Ele é fácil assim, muito, muito facinho. Vamos treinar e praticar que nós vamos ficar cada dia melhores. Para trás, para baixo e corta. Para frente, para baixo e corta. Para frente, para baixo e corta. Para frente, para baixo e corta. Muito bem! Agora na outra linha. Para frente, para baixo e corta. 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 Bem facinho. Vai! Agora vocês. Viu só como vocês conseguem? Estou ficando muito orgulhosa de vocês. Vocês estão melhores a cada dia. Está ficando linda essa atividade. Vamos fazer a última linha, tá bom? Pode falar se for mais fácil para você escrever. Para frente, para baixo e corta. Falem junto comigo, vai! Para frente, para baixo e corta. Para frente, para baixo e corta. Ficou fácil, não ficou? Então, pode continuar. Já estão terminando? Eu já estou acabando. Olha! Só falta mais um e... Prontinho! Nós fizemos muitos números sete. Parabéns! Vamos escrever o nome do número sete? Vamos? Então, vamos lá! S, E, T, E. O S é uma... Uma cobrinha. Para trás, para frente e para trás. Letra E. Quando nós falamos o nome do número sete, quantas vezes a gente abre a boquinha? S, E, T, E. S, E, T, E. Duas vezes. Então, o nome do número sete é uma palavra que tem duas sílabas, dois pedacinhos. Vamos fazer só mais uma vez para a gente terminar a nossa aula de hoje? Então, vamos lá! S, E, T, E. Parabéns, crianças! Vocês estão tão lindos, estão tão brilhantes, tão de parabéns, que hoje eu vou desenhar muitos sols para vocês. Sabe por quê? Sabe por quê o sol? Porque vocês estão brilhando! Sabiam? Vocês estão cada dia mais brilhantes, de tão inteligentes e espertos que vocês estão. Eu vou desenhar o sol sete vezes para vocês que estão fazendo o número sete tão lindos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um sol bem brilhante e especial na vida de vocês, porque vocês também brilham muito. Parabéns, crianças! Tchauzinho! Até a próxima atividade!